Bom dia, meu nome é Carolina e eu sou doutoranda do Programa de Ciências Biológicas Genéticas da Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço no doutorado. Uma das coisas que eu faço. Então, a minha apresentação se intitula Diversidade e Estruturação Genética de Handia Kellen em populações de cultivo e selvagens, utilizando marcadores microsatélites. Eu sou orientada pelo doutor Fábio Porto-Foresti e tenho co-orientação da doutora Josiane Ribota. Bom, a região não-tropical é muito conhecida pela sua heterogeneidade e pela sua história geológica complexa. E essas características, elas são responsáveis pelo padrão de distribuição geográfica das espécies. Então, a gente fala que na região tropical há um mosaico de árbitros. E esse mosaico de árbitros influencia na disponibilidade de recursos e de esforços adaptativos dos organismos. Então, as espécies dessa região, elas se destacam pela ampla variedade de formas, cores e tamanhos e também pelos diversificados padrões ecológicos, biológicos, comportamentais e biogeográficos. A bacia do Paraná Paraguai, ela se localiza na região norte-tropical e é o segundo sistema de drenagem, segundo o maior sistema de drenagem na América do Sul. Contém aproximadamente 310 espécies de peixes, entre grandes migradores, espécies migradores de curta distância e espécies sedentárias. Essa bacia flui pela região que possui a maior densidade populacional do país. Então, ela tem uma constante interferência das atividades antropogênicas, como, por exemplo, a poluição, a sobrepesca e o desmatamento. Só a título de curiosidade, nessa bacia há aproximadamente 450 barragens que fragmentam mais de 3 mil quilômetros de rio para a geração de energia elétrica. Algumas dessas barragens têm mais de 10 metros e uma área interna superior a 100 quilômetros. Então, dá para perceber o impacto que isso causa na biodiversidade local. Pensando nessa importância da bacia do Paraná Paraguai para a pesca de subsistência, para a geração de energia, a gente consegue, a gente tem dados que mostram que aproximadamente 47 milhões de toneladas de peixes são produzidos em águas continentais do mundo. E a FAO nos mostrou que, o ano passado, dados do ano passado nos mostraram que até 2030, as exportações de peixes da América Latina, elas aumentarão 29% de 3,9 milhões de toneladas para 5,1 milhões de toneladas. Então, a agricultura no Brasil, ela atingiu em 2019 cerca de 758 mil toneladas de peixes. Há aproximadamente 456 mil unidades de criação em todo o Brasil, que incluem peixes, camarões e costaços em geral. E merece destaque a região sul, através das suas pequenas propriedades rurais, que tem aproximadamente 273 mil estabelecimentos. A região sul, ela tem como característica histórica o cultivo de espécies exóticas, como a tilápia, por exemplo. Então, a falta de estudos de natureza biológica, ecológica e sistêmica nessas fazendas de produção, a falta de gerenciamento integrado entre o rio, o estuário e a região costeira, as ações mitigadoras, quando implementadas, são frequentemente realizadas sem dados ou análises científicas sólidas. Então, todas essas características, elas contribuem para que os programas de cultivo não conservem seus recursos psicológicos e mantenham a diversidade genética dentro desse plantel. De maneira que, não são realizados, o cultivo não é realizado de maneira sustentável e também nem pensado sobre o impacto desse cultivo nas populações naturais. Por que a gente pensa em manter a diversidade genética dos plantéis? Porque alguns processos históricos, como alteração do fluxo gênico, dispersão e exploração demográfica, podem levar a sinais de divergência em uma população. Então, a gente fazer uma generalização na homogeneidade de espécies pode ser perigoso, porque pode estimular a sobreexploração, reduzir os níveis de variabilidade e até eliminar os estoques locais. Então, a perda da diversidade genética, ela diminui a evolução adaptativa da espécie, se compromete a seleção natural, pode ocorrer perda de aptidão reprodutiva quando a gente tem acasalamentos ao acaso e pode, inclusive, elevar os riscos de extinção da espécie. Então, para a gente entender um pouco sobre a diversidade genética e a estruturação também em uma população, a gente utiliza marcadores moleculares. E nesse estudo, a gente utilizou os negros satélites, que são marcadores muito abundantes no genoma e já são amplamente estudados e atualmente é barato, estou em casa, estou se fazendo uma genotipagem. Então, vou falar um pouquinho da espécie do objeto de estudo do meu trabalho, que é a randiakelin, ou jundiá, como é conhecido popularmente. A randiakelin é um siluriforme, então é magre, e é uma espécie que é considerada endêmica ao uso neocrópico do Brasil. É uma espécie não-migradora, aliás, não é endêmica aqui do Brasil, ela é endêmica das regiões dos neocrópicos. É uma espécie que não é migradora e isso é o hábito de compreender lagos e poços fundos dos rios. É uma espécie que tem grande destaque na região sul para cultivo e comercialização, principalmente no Rio Grande do Sul, porque é uma espécie que possui uma carne de boa qualidade, porque a carne não apresenta espinhos. É uma espécie de fácil reprodução, de fácil cultivo, de rápido crescimento, e ela possui uma adaptabilidade muito boa a diferentes locais de cultivo, então, principalmente ao frio. Então, essa espécie é uma espécie nativa, economicamente, muito importante para o Brasil, principalmente para a região sul e sudeste. Então, por isso, é preciso que a gente consiga entender melhor a estrutura genética e a diversidade genética dessa população, para que a gente consiga pensar em legislação de conservação, de gestão de pesca e regulamentação da agricultura. Então, esse trabalho tem como objetivo avaliar a diversidade genética e a estruturação das populações de Jundiá em pisciculturas e rios, utilizando os microsatélites, para também propor hipóteses estabelecendo relações entre as populações na área estudada e investigar o padrão de diversidade genética da espécie em populações de cultivo e selvagem. A área de amostragem corresponde a sete pisciculturas e quatro rios e lagoas. As pisciculturas são importantes produtores de pescado da região sul, então, elas comercializam tanto espécies exóticas quanto nativas, e os rios e lagoas são pontos estratégicos que são localizados perto de centros urbanos ou que sofrem influência direta ou indiretamente da ação antrópica. Então, foram coletados pequenos pedaços de nadadeira de 200 indivíduos. Quem fez essas coletas foram os pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro de Agricultura da Unesco de Jabuticabau e dos pescadores locais. Então, aqui em amarelo, a gente tem os pontos em coleta de piscicultura e, em vermelho, os pontos de coleta das regiões selvagens. Bom, então, a gente começou extraindo o DNA a partir do kit da Promega. Avaliamos a concentração e a qualidade da extração através do quibit hidrogel de agarose e anetiflorese. A partir disso, a gente fez uma triagem e 170 amostras estavam com qualidade boa para a gente fazer a genotipagem dos microcetérios. Os lossi eram marcados com fluorescência e a gente mandou esses indivíduos serem genotipados no CREBIN, lá em Jabuticabau. Depois, a gente fez a análise dos lossi manualmente através do GELINEPPER. Depois dessa filtragem do GELINEPPER, a gente viu que oito lossi foram selecionados de acordo com o grau de polilorfismo. Aliás, desculpa, sete lossi de oito que a gente testou, a gente deram certo porque um desses lossi não apresentou isso na genotipagem. Então, a gente fez também, a partir disso, a gente fez a análise de diversidade intrapopulacional, então, para cada locus, a gente fez multilocus e por população. Então, calculamos alegros por locus, alegros potais, heterosegulidade esperada e observada através do Arlequim. Também fizemos a análise do desequilíbrio de Heidenberg e alteramos o índice de fixação através do DINEPOP. Para as análises de estruturação, a gente não utilizou a psicologia de três barras e do alto rio Uruguai, porque elas não tinham indivíduos suficientes. Então, calculamos, a partir das outras populações, calculamos o índice FST através do Arlequim e fizemos análise de desagregação para estimar o número de unidades populacionais. Fizemos isso através do Structure. Como resultado, aqui a gente tem os índices de diversidade genética, os índices são o número de alelos por locus, heterosegulidade observada, esperada, índice de fixação e o prevale do teste de equilíbrio de Heidenberg. Não foram significativos. Temos também uma média de diversidade de população de cultivo, comparando população de cultivo e população de selvagem. Também calculamos os índices FST entre população de cultivo e selvagem. Aqui a gente consegue perceber um alto índice de estruturação quando a gente compara com outros peixes, mas isso é muito comum em semeliformes, como a gente viu em alguns estudos do Heels e colaboradores. Também fizemos a hipótese de agrupamento através do Structure e ela nos mostrou que essa hipótese de agrupamento é de três grupos. Bom, então, fazendo um resumo desses resultados, as populações selvagens de cultivo apresentaram valores próximos, número de alelos, apesar da diferença do tamanho menstrual. Então, quando comparamos essa média de heterosegulidade esperada e observada, a gente pode notar valores semelhantes também e de populações selvagens de cultivo. Esses índices de diversidade indicaram valores moderados a altos, mas esses índices também foram semelhantes a encontrados em outros estudos, como o estudo da professora Josiane Riboli e do Zabonim Filho. A diversidade média por locos nas populações indica um excesso de homos e gotos. Quando a gente compara a média multilocos em populações de cultivo e em populações selvagens, a gente consegue perceber um excesso de homos e gotos também nessas duas populações. Esses resultados podem ter ocorrido porque a grande maioria dos plantéis de reprodutores são formados por exemplares que vêm de outras pisciculturas. Então, o piscicultor vai lá e pega alelinas de outra piscicultura e coloca na sua fazenda, sem saber qual é o contexto daquele alevino. Se ele é matriz, se ele não é. Qual é o contexto genético em que ele é inserido nessas matrizes, nessas fazendas. Então, quando a gente tem um excesso de homos e gotos em uma população, isso pode ter consequências, como, por exemplo, a redução do número efetivo populacional, redução da diversidade genética nessa população, e até a mistura de pulgênico de populações através da introgressão. Caso os indivíduos homos e gotos sejam introduzidos em populações selvagens, que é muito comum de se acontecer escape na natureza de indivíduo de cultivo. Então, para que a gente não reduza os danos, é importante que a gente conheça a diversidade genética e a variabilidade dessa espécie e isso torna-se um passo inicial para a elaboração de estratégias sustentáveis de maneira de conservação, como, por exemplo, fazer o monitoramento dos indivíduos, do plantel. Fazer o monitoramento dos indivíduos de soltura, recaptura e tudo mais, como o suportivo e breeding. Então, é importante que a gente mantenha a variabilidade, tudo isso, para manter a variabilidade intra e interpopulacional, principalmente para espécies que são afetadas por ações antrópicas. Então, concluindo, a gente, por ter populações de psicultura e locais com poucos indivíduos, a gente já esperava um desequilíbrio de hard-weinberg. Então, para isso, são necessários mais estudos, para que a gente consiga entender o nível de indivíduo da população, as histórias das populações e a estruturação genética. Para as próximas etapas, a gente pretende construir bibliotecas de SNPs para fazer as análises de diversidade e estruturação populacional, fazer análise de dispersão espacial, para a gente entender essas diferenças demográficas mais a fundo e fatores também de adaptação entre essas localidades. Eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Genética de Peixes, ao Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, a UBTEC, e à Universidade Nacional de Rosário, que é onde eu vou fazer uma parte do meu doutorado. Também agradeço ao CNPT. Muito obrigada.